Olá, olá! Que bom que você está aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou a Pri Leite. E hoje eu estou vindo aqui para me propor a ser sua amiga, sua companhia por alguns minutos. Que muitas vezes é isso que a gente precisa. É de uma companhia, de uma mão amiga, de alguém para estar junto com a gente. Para a gente ter um momento, para a gente se conectar com o presente, aqui e agora, com a nossa respiração. Então, é uma meditação guiada, mas eu prefiro dizer que é um convite para você se conectar com o seu coração. Para você trabalhar com paixão, autocuidado. E para você entender que todos nós estamos juntos nessa jornada de autoconhecimento, de autocura, de autoamor, de transformação. E para mim, isso é yoga. É lembrar que todos nós estamos juntos, todos nós estamos conectados. E vale a pena a gente pausar e ter um momento para a gente se acalentar, dar um tapinha nas costas, um abraço apertado e respirar legal. Vamos juntas? Vamos fazer uma meditação rapidinha. Muito bem. A gente vai sentar de uma forma confortável. Se você quiser, você pode pegar, fazer que nem eu. Colocar travesseiros embaixo dos joelhos, travesseiro embaixo do bumbum, meia, casaco. O que você quiser, se cobrir, tirar a roupa, o que for, para você se sentir bem confortável. Tá bem? Beleza. A gente coloca a mão direita aqui no seu coração. A mão esquerda no seu joelho esquerdo. Feche os olhos. E tenha um momento aqui para você conectar com o ritmo do seu coração. Então, observe se ele está mais acelerado, se ele está mais devagar. Observe como o seu corpo conversa com você. Se existe alguma tensão aqui na região do seu centro cardíaco. E a mão esquerda voltada para baixo, para a gente se aterrar aqui e agora. E tudo o que você tem que fazer é estar aqui comigo. Só isso. Vamos ficar juntas pelos próximos minutos. Respirando juntas. Observando juntas. Convido você a colocar a sua mão esquerda embaixo do seu umbigo, aqui na região do seu umbigo. Essa é uma postura que ajuda a gente a se sentir mais seguro, mais segura. Observe se você consegue respirar pela barriga. Na inalação, enche a barriga como se estivesse enchendo um balão. E na exalação, esvazia. Pratique observar. Observe qual é a sua sensação quando você toca o seu abdômen com a sua mão esquerda. Observe qual é a sensação de tensão ou alívio na região dos ombros, do maxilar, do espaço entre as sobrancelhas, da língua, dos lábios. E tenha um momento para você honrar o lugar que você está aqui, hoje, agora. Tendo um lembrete de que cada pessoa está fazendo o seu melhor. E o seu melhor, ele é mais do que suficiente. Essa é um mantra e uma prática de auto-compaixão, de auto-acolhimento. Pois não é possível a gente acolher ou desenvolver práticas de comunicação não violenta, práticas de respeito, sem a gente antes nos acolher e ter compaixão com a gente mesmo. Para que a gente possa estender esse amor, acolhimento, conexão e compaixão com as pessoas ao nosso redor. Permita-se sentir, se sentir nutrido, se sentir nutrida com as palmas das mãos no seu centro cardíaco, no seu plexo solar. Te dizendo que nesse momento, tudo está exatamente como deve ser. Muito obrigada por respirar comigo, por se acolher comigo. Como sempre, do meu coração para o seu. Espero que você tenha sentido esse quentinho aí do outro lado da tela também. Receba o meu abraço. A gente se vê em mais meditações e aulas de yoga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí